Oi, gente! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse porta-crachá aqui de plástico cristal, super fácil de fazer, tá? Vamos lá? Então, pra fazer a nossa porta-crachá, né, eu vou precisar do plástico, vou usar esse plástico aqui, né, que é o plástico cristal. Esse meu aqui, gente, eu acho que é o 040, mas não precisa fazer tão grosso assim, tá? Você pode usar o 030 até o 020, dá pra usar também, tá? O cartão pra mim tirar o molde, a tesoura, e vou utilizar também o viés, tá? E se você quiser, eu não vou usar, deixa eu pegar aqui, pra endurar, eu não vou usar o ilhós, tá? Eu vou usar, eu vou só furar mesmo o buraquinho pra colocar, mas você pode estar usando o ilhós também, pra colocar, pra poder passar o mosquetão e segurar ele na cordinha, tá bom? Enfim, o que a gente vai fazer pra começar aqui? Eu vou precisar, acho que era melhor mostrar no papel pra vocês, tô sem papel aqui, ficar bem mais fácil pra vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem o papel escrito, mas eu vou pegar esse aqui mesmo, só pra vocês entenderem a lógica, né, como eu vou fazer, porque no plástico eu acho que vocês não vão entender. Vamos fazer tipo assim, a gente tem que dobrar aqui, pra pegar no cartão, e aqui dobrar assim, só que maior, tá entendendo? Então, ele vai ficar assim. Como não é o plástico, vocês não conseguem ver direito, mas ele vai ficar assim, ele vai ficar assim, tá vendo, o cartão aqui dentro, que aí você consegue tirar e colocar o cartão aqui, tá? E essa partezinha de cima, ela vai ser dobrada assim no meio também, pra gente colocar o ilhós aqui, tá mais pertinho aqui, pra gente colocar o ilhós aqui ou furar, tá? E aí ele fica assim, ó, aqui certinho costurado com o ilhós, e aqui vai ser onde você vai tirar e colocar ele, tá bom? Vou fazer aqui no plástico, no final vocês vão entender bem direitinho. Então, eu vou pegar aqui o meu cartão, dobrar aqui, ó, pra ver mais ou menos o tamanho que eu vou cortar. Então, ele vai ficar assim. Menor aqui um pouco, aqui não precisa deixar muita sobra não, tá? Só, opa, desculpa gente, tava muito em cima e eu nem percebi, ficou fora. Aqui, ó, não precisa deixar muita sobra aqui não, deixa só um pouquinho. Dobro aqui, aí vou cortar aqui, ó, não vou cortar muito perto não, porque eu vou costurar, depois que eu costurar é que eu vou cortar a gente, tá? E aqui vocês vão cortar pra cima, deixa eu ver se tá dentro aqui, ó, vocês vão cortar pra cima, um tanto que dê pra gente dobrar aqui, tá vendo? Pra que ele dobra aqui e você consiga colocar o ilhós ou o que você preferiu, vai ficar assim. Tá vendo? Claro que eu vou colocar ele retinho, se você for colocar o ilhós, vai ver o ilhós aqui, ó, vai ficar aqui, tá? Tá grande ainda, mas é porque eu vou colocar ele bem certinho aqui em cima. Mas é isso, ó, vai ser dobrado aqui no cartão, que é pra colocar o cartão. E dobrado aqui pra poder dar uma estabilidade melhor pra gente colocar o ilhós ou qualquer outra coisa que você for pôr aqui, tá? Então, eu vou fazer esse corte bem retinho, vai ficar um retângulo, no final eu vou dizer pra vocês de quanto que ficou esse retângulo, tá? E volto pra gente continuar. Prontinho, cortei aqui no retângulo, vou dizer pra vocês de quanto que eu cortei. Tá? Esse cartão eu acho que não tem nenhum padrão, né? O cartão de 8,5 por 5,5. Aí eu cortei aqui, esse meu retângulo no plástico cristal, de 22,5 por 6,7, 6,8, tá? Prontinho, cortei ele todo retinho no esquadro, tá? E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui, tá vendo? Vou dobrar ele, essa partezinha aqui eu vou deixar bem rente aqui com o cartão, ok? E aí, vou deixar ele todo retinho aqui, vou colocar aqui o meus clipes, ok? Prontinho. Vou ver que aqui já vai ficar sobrando mais, né? Deixa eu botar mais pra baixo um pouco aqui. Ó, tudo retinho. E aí, gente, depois aqui eu vou passar só a costurinha e colocar o viés, tá? Super fácil. Pronto, ó. Tá vendo? Coloquei aqui, eu já formei o bolsinho onde eu vou colocar o meu cartão. Deixa eu tentar puxar aqui, que tá bem apertadinho. Ó, tá vendo? Aqui já tem o bolsinho que eu vou colocar o cartão. E aí, aqui em cima, eu vou pegar essa partezinha de cima, vou dobrar pra cá. Eu espero que vocês estejam entendendo e vendo porque como é plástico, transparente, né? Eu vou quase encostar aqui nesse outro. Não vou encostar não, pra depois não ficar, tá? Colocar o cartão, mas vou quase encostar. Deixa ele retinho aqui, ó. Clipe. Do outro lado do mesmo jeito, ó. Deixa retinho. Clipe, tá? E aí, eu vou passar a costurinha aqui de um lado e do outro, né? Olha aqui o tamanho do cartão, pra gente ver a costura que a gente vai passar quando ficar muito apertado, né? Então, eu vou costurar aqui, desse lado daqui, daqui até aqui e desse lado daqui até aqui, tá bom? Gente, melhor do que o que eu esperava. Eu fiz aqui, tá vendo? Aqui tá a entrada, né, do meu porta-cartão. E aí, eu fiz ele todo costurado. Costurei aqui, tá vendo? Nas laterais, costurei aqui também, tá? Pra ele ficar solto aqui e ficar solto só aqui onde vai entrar o cartão, tá bom? E aí, o que que eu ia fazer? Eu ia colocar aqui o viés. Na verdade, eu ia colocar em volta. Eu ia arredondar aqui os quatro cantos. Essa minha, tem essa minha maquininha aqui que é de cartão, pra fazer essa capinha aqui pra cartão, pra crachá. E ela arredonda os cantos. Então, eu ia arredondar e ia colocar aqui em volta. Que também ia ficar muito bonito. Ou eu podia também simplesmente só colocar aqui na lateral, onde eu costurei. Também ia ficar bem legal, tá vendo? Mas, eu amei esse resultado aqui. Gente, ficou muito bonito. Muito legal. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui o meu cartão. Tá vendo aqui a abertura? Coloco o cartão aqui. Fica todo transparente. Uma coisa bem clean, né? Bem limpa. E aí, tá prontinho. Assim. E aí, aqui, o que tá faltando só, é... Você vai colocar... Ou você vai colocar o ilhóis aqui, ó. Que daria... Esse tamanho aqui, você poderia colocar até o menor. Mas, esse tamanho aqui, caberia... Deixa eu colocar mais pertinho aqui, porque eu vou passar na máquina. Então, esse tamanho aqui... Daria certo. Aí, você colocaria o ilhóis aqui. O cordão que eu tenho desse crachá aqui, ele é com mosquetão. Então, daria certinho, ó. Vinha, colocava o ilhóis aqui, né? E colocava o mosquetão. Colocava o ilhóis aqui, ó. E colocava... O mosquetão. Espera aí. Não deu. Pegando aqui por dentro do meu ilhóis. Olha só. Lindo, né? Ficaria com o ilhóis. Mas, como eu não quero... De menos trabalhar ainda, eu tenho essa máquina aqui. Que ela faz aquele buraquinho aqui do crachá. Então, eu vou fazer com ele. Vou testar aqui, ó. Nesse meu papel. Coloco aqui centralizado. Olha. Vou passar aqui por cima, né? Só até aqui mesmo. Aqui, vai. Aí. Então, pronto. E... Tá vendo? Ele faz esse buraquinho aqui. Então, é esse buraquinho que eu vou fazer ali no meu plástico, tá? Mas, como eu falei pra vocês. Põe o ilhóis. Faz esse buraquinho. Do jeito que você preferir, tá? Então, vem aqui. Dá um pouquinho grosso. Mas, acho que vai dar certo. O meio de não dar certo aqui, gente. Eu acho que vai pegar bem em cima da minha linha. Da minha costura. E agora... Deixa eu ver aqui. Vai pegar bem em cima da minha costura. Tá vendo? Deixa eu ver. Tentar empurrar aqui o máximo que eu conseguir. Pede a Deus que dê certo e não pegue na costura. Vamos lá. Empurra aqui. Pegou. Tudo bem. Qualquer coisa eu faço outra costura em cima. Mas, é isso. Ficou ótimo, ó. O buraquinho aqui. Ixi, não tá dando nem pra ver. Aqui, ó. Tá vendo? O buraquinho aqui, ó. É igual a esse. E aqui eu penduro o crachá. Mas, confesso pra vocês... Que eu acho que realmente ele fica mais bonito com guilhóis. Sem dúvida nenhuma, tá? Então, o próximo que eu vou fazer... Esse aqui eu já furei, né? Mas, o próximo que eu vou fazer... Que eu vou fazer... Eu vou fazer com guilhóis. Centraliza aqui, ó. Fura, né? O redondinho ali. Centraliza. E... Coloca o guilhóis assim. Olha que lindo, gente. Ah, poxa. Podia ter feito com guilhóis. Mas, tudo bem. Na próxima eu faço. E é isso. Tá prontinho. Nosso porta-cartão. Nosso porta-crachá, né? Aqui eu vou só colocar o fiozinho que vai aqui, a tirinha. Eu vou trazer só pra mostrar pra vocês a tirinha que eu vou pôr. Então, gente, ó. A tirinha é essa. Tá vendo como ela é feita? Ó. Bem facinho também de fazer aqui com o mosquetão. Aqui você pode até... Aqui foi colocada essa plaquinha aqui. Mas, aqui você pode colocar o mosquetão e pode até passar só a costurinha aqui. Vai dar super certo, tá? E aí, venho aqui com o meu mosquetão. Eita, esse mosquetão é bem durinho. E vou colocar aqui nesse buraquinho que eu fiz, ó. Super certo. Olha aí que legal, gente, que fica. Mas, como eu falei pra vocês, até nesse caso aqui do mosquetão, teria ficado muito melhor se eu tivesse colocado o ilhóis, tá? Enfim, já fiz, mas na próxima eu vou fazer com o ilhóis, tá, gente? E é isso. Prontinho. Nosso porta-crachá. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.